Alô, Hudson! Desculpa, acabei de ver um vídeo aqui de um jogo que você tava apitando. Cara, eu não sei se eu tô escandalizado ou perplexo. Como é que você não viu o cara fazer uma defesa de vôlei no jogo de futebol? Como é que você não deu esse pênalti? Pelo amor de Deus! O que que você tá precisando? É de óculos? Ou será que você levou algum aí pra não marcar esse gol escandaloso? Um abraço, Hudson! Aí, seu Léo, o homem levou a grana mesmo. Não falei? Eu falei de brincando, não sabia que era verdade, rapaz! Ó, quero algum desse aí, Hudson! Mais polêmico do jogo foi este. Jogadores da GTFoods, Martins e Buxa de Ibocacia, reclamam de pênalti. Mas Hudson entende que não foi. Galera, primeiramente, desculpa pelo lance. Tinha um rapaz na hora do chute atrapalhando a minha visão, então o meu ângulo tava errado. Foi igual meus instrutores falaram pra mim que tinha que ter aberto o ângulo pra ter uma visão melhor do lance. Peço desculpas e vida que segue e vamos tentar errar o mínimo possível. A abritragem é muito ingrata. Às vezes você pode acertar um monte, mas um lance pode acabar com a sua carreira. Mas é isso aí, vida que segue. Vamos trabalhar pra gente continuar fazendo o nosso melhor. Valeu, galera! Um abraço! Tchau, tchau!